Na região de Passo Fundo, as culturas tradicionais de inverno são aveia, o trigo, a cevada, só que a chuva tem atrapalhado o plantio. Nós fomos até o laboratório de cereais do CEPA, que fica aqui na UPF, para saber se esse atraso pode prejudicar a colheita. O excesso de chuva dos últimos 10 dias tem prejudicado e muito as culturas de inverno. Para você ter uma ideia, choveu em Passo Fundo e região 285 milímetros, 150 milímetros acima da média para o mês de junho. Por isso, viemos até o laboratório de cereais aqui no CEPA para conversar com o professor pesquisador da UPF, Luiz Carlos Gutkowski. Professor, quanto essa chuva pode ter prejudicado as culturas de inverno? Nesse momento, ainda é cedo em termos de qualidade de grão. Mas, com certeza, o produtor não conseguiu colocar toda a semente no solo que gostaria. Ou seja, nós estamos com o plantio aquém do esperado para esse período. E a lavoura que foi plantada, ela já certamente deve estar com seus problemas de doenças de início de lavoura. E isso, então, vai impactar lá na frente, vai impactar justamente no rendimento de grãos e vai impactar na qualidade do grão. Essa qualidade que é muito importante e é que fez um grande diferencial na safra 2013. E as notícias não são muito boas, né, professor? Porque temos previsão de chuva já para os próximos dias e chuvas intensas, né? Precisamos ficar atentos, o produtor precisa estar em alerta, aproveitar as janelas aí que tem para o plantio e também ficar bastante em contato com a lavoura para acompanhar as doenças. De fato, a previsão é de que a chuva continua. Então, isso exige alerta, exige vigilância e, principalmente, tomada de decisão em relação à lavoura de inverno. A expectativa é de que não se tenha aqueles desastres do passado. Porque, justamente, por nós termos mais tecnologia, por nós termos uma melhor semente e por nós termos um melhor aprendizado quanto ao manejo. Ok. Muito obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade. Ok. É isso, então. A gente espera que as chuvas deem um tempo nos próximos dias, né, Thaís? E que o produtor, como o professor disse, aproveite as janelas com tempo bom para começar logo o plantio. É isso. Volto contigo. Obrigada, Gil. Só que a notícia não é boa para os produtores. O sol da terça e da quarta-feira vai dar lugar à instabilidade. É a volta da chuva. Veja os detalhes, então, na previsão do tempo. A previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, é de céu encoberto com chuvisco. A mínima será de 14 graus e a máxima não passa de 15. Na sexta-feira, o tempo continua instável com chuva ao longo do dia. A mínima será de 17 graus e a máxima não passa de 24. A equipe de vôlei feminino BS Bills UPF participa, neste final de semana, da Copa RS Adulto em Santa Maria. O campeonato vai ter partidas em sistema de quadrangular, com todos os times jogando entre si. No sábado, às duas da tarde, a equipe BS Bills UPF enfrenta a Sojipa. E às nove horas da noite, a AVF de Santa Maria. No domingo, o jogo é às dez horas da manhã contra o Grêmio Náutico União. A equipe com o maior número de vitórias será a campeã. Bom, e para quem gosta de pedalar as inscrições para o segundo passeio ciclístico, promovido pelo Clube Comercial em parceria com o Instituto Clínica do Movimento, ainda estão abertas. O passeio vai ter um percurso de oito quilômetros pelas ruas de Passo Fundo. A saída vai ser no domingo, às dez da manhã, em frente à sede do Clube Comercial no bairro Vergueiro. Outras informações pelo telefone que está aparecendo aí na tela. Bom, o intercâmbio é uma troca de experiências entre culturas e uma oportunidade de viajar, estudar e até mesmo de trabalhar em outros países. E também mostrar alguns dos benefícios de quem participa de um programa de intercâmbio. Essa foi a proposta do programa Estúdio 4, apresentado ontem à noite aqui pela UPF TV. Veja um trecho do programa que vai ser reapresentado hoje, às oito da noite. Poder ter essa vivência internacional, poder experimentar novas metodologias de ensino, aprender sobre novas culturas, como você disse, muitas vezes aperfeiçoar um idioma que ele já sabe, ou até mesmo aprender um novo idioma e trazer novos conhecimentos para o nosso meio acadêmico, melhorando não só a sua formação, mas também amadurecendo, aperfeiçoando enquanto sujeito. E é uma das recomendações que nós damos aos nossos alunos para aproveitar essa oportunidade, além de ter esse ganho acadêmico de formação de cada um dos cursos que estão sendo realizados, de, se possível e se for o interesse, deixar alinhavado dentro de departamentos realizados no momento como estágios, etc., de atividades, mas deixar alinhavado a possibilidade de retornar para seguir no mestrado, no doutorado. Porque a nossa faculdade é muito mais prática. O engenheiro no Canadá, ele estuda quatro anos de universidade e depois ele trabalha quatro anos para poder ser engenheiro mesmo, para poder trabalhar sozinho. E aqui no Brasil, quando você se forma, você já começa a atuar na área. Mas, por outro lado, você vê muita mais coisa prática na faculdade do que lá. Lá é muito teórico e você tem que ir atrás. Lá jamais iria à casa de um professor a fazer um churrasco. Jamais. Ou seja, é impensável. Quando eu falava isso para os meus colegas lá na Espanha, ah, sim, estive fazendo um churrasco com um professor lá na casa dele. Eles me falavam, mas foram todos juntos a um restaurante? Não, não, era na casa dele. Isso era bem diferente, não é? A familiaridade, a hora poder sair da aula, na meia da aula, na metade da aula, porque, ah, precisa de um cafezinho, vai, tranquilo, volta. Isso foi um contato bem diferente, muito mais perto do professor aluno que do que temos lá na Espanha. Encerram amanhã as inscrições para o curso de Educação para uma Cultura de Paz e do Bem Viver. Essa é uma iniciativa do Projeto Observatório da Juventude e de Violência nas Escolas, uma ação da Faculdade de Educação aqui da UPF. O curso vai oferecer jogos e oficinas para trabalhar a comunicação, a solidariedade, a autoestima e a cooperação. As atividades acontecem na próxima semana, do dia 7 ao dia 12. Inscrições no site UPF, no link Eventos e Cursos. Outras informações pelo 3316-8296. Na profissão, há 40 anos, a artista plástica Ilciana Piva Paim, de Carazinho, reuniu as quatro décadas de trabalho e montou a exposição coletânea. Além de todo esse acervo, ela também escreveu um livro sobre catadores de papel. A artista plástica Ilciana Piva Paim reuniu em seis telas momentos de seus 40 anos de trabalho. Sou uma catadora de sonhos, porque fazer arte no interior do estado é buscar sonhos, garimpar no lixo. São quadros que falam de religião, do esplendor da natureza nas flores e no campo, o movimento constante e frenético das cidades, a paixão de homem e mulher, e nesta época de futebol, a Copa do Mundo. E depois de uma pesquisa de 13 anos, ela terminou esta obra, um livro que reúne textos e pinturas sobre uma população que passa praticamente despercebida nas cidades, os catadores de sonhos. Esta série deu origem a dez obras, que eu considero uma das coisas mais importantes que eu já fiz, porque a consequência delas, passado 11 anos, me dá a certeza que eu consegui representar em tinta a vida de pessoas dignas que sobrevivem com o lixo. Ilci Paim andou pelas ruas em busca de catadores de papel para conhecer a história de vida destas pessoas. E isso tudo assim, ó, é um exemplo que nós podemos fazer a diferença. Ecologia, educação, pode vir do lixo. O livro Catadores de Sonhos, Arte e Percursos de Sensibilização Social é fruto de uma pesquisa científica iniciada em 2001. A obra conta um pouco sobre a rotina e a sobrevivência dos catadores. Mostra um pouquinho do homem, do homem que sai de uma manhã, de sete da manhã às sete da noite, que sobrevive com grandes percalços, fazendo de nosso lixo um referencial de ajuda, de sustento para grandes famílias. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã sempre ao vivo, ao meio dia e trinta. Você pode rever esse programa ainda hoje, em outros dois horários, sete e meia da noite e dez e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho